Coisas irritantes que você faz Que irritam você mesmo Parte 2 Vamos ver Pisar de tênis na poça d'água Ficar com o tênis sujo, com a meia molhada E não tem nada pior que sair andando por aí com a meia molhada Talvez com a coca suja, né? Colocar a comida e esquentar no micro-ondas Aí sair da cozinha, mexer no celular Começar a assistir vídeo Aí quando você viu, passou 15 minutos Você não foi pegar a comida ainda Chega lá, ela já tá fria Quando você tá stalkeando alguém no Insta Sem querer, curte uma foto de 2020 Gente! Que vergonha, cara, que vontade de me esconder Quem é que curte foto de 5 anos atrás? 4 anos atrás Quem stalkeou? Foi o outro? Quando você vai ligar um pendrive Aí você coloca de um jeito Opa, foi errado Então tá invertido Aí você inverte e coloca do outro jeito E tá errado também Aí você volta pro primeiro jeito e vai Como assim? Que magia é essa de USB? Coloca aí nos comentários qual dessas que te irrita mais